Bom, já há muito tempo, um impasse em ver aqui na Câmara dos Deputados, mudanças na legislação de licenciamento ambiental. Os agentes econômicos reclamam muito, que é muito burocrático, muito custoso, principalmente muito demorado fazer o licenciamento, seja para obras, seja para expansão do que já existe. E esse impasse tem gerado problemas de insegurança jurídica. Para tentar resolver essa questão, o presidente Rodrigo Maia criou um grupo de trabalho que colocou na mesma mesa ambientalistas, ruralistas, todos os interessados no assunto para ver se constrói aí um acordo que possibilite as mudanças na legislação de licenciamento ambiental. E o deputado Quintacataguiri, democrata de São Paulo, vai ser o presidente dessa comissão e nos fala sobre a perspectiva de construção de um acordo para que esse assunto, enfim, destrave, né deputado? A ideia é justamente fazer um texto bastante objetivo, claro, que o empreendedor saiba quais regras seguir, sem nenhum prejuízo ao meio ambiente, mas também sem prejuízo ao empreendedorismo, né? Acho que, como foi colocado aqui até por parlamentares que têm um viés mais ambientalista, a ideia é que seja rápido, inclusive para dizer não, inclusive para falar, olha, nessa área aqui não tem a menor condição ambiental de você instalar esse empreendimento. E em outras áreas, dizer o sim rapidamente de acordo com o porte e com a natureza do empreendimento, né? Acho que essa é a grande discussão. Qual a natureza de empreendimentos que precisam de um procedimento mais complexo, mais longo, de um prazo maior e quais aqueles que têm uma natureza que precisam de um processo mais simplificado justamente para impedir que a burocracia impeça a viabilidade do programa? Agora, deputado, eu estava conversando com a ex-presidente do Ibama e ela estava falando que às vezes o diabo está nos detalhes e emperra uma negociação evitando que se beneficie todo um setor. Ela estava explicando que dos mais de 2.800 pedidos de licenciamento que existem hoje no Ibama, pelo menos no ano passado, só 28 tratavam de áreas rurais e assim mesmo a bancada ruralista é aqui o grande peso que acaba fazendo com que às vezes as discussões não avancem, ao passo que também, por outro lado, a bancada ambientalista também firma posições que impedem um acordo de prosseguir. Como é que o senhor vê esse quadro? Agora há a possibilidade de sim sentarmos e verificarmos quais são as possibilidades parte a parte? Essa é a ideia do grupo de trabalho, mas também é difícil tomar o Ibama como parâmetro porque ele só trata dos empreendimentos maiores. O grosso dos licenciamentos está nos estados, que não passa pelo Ibama, passa pelas secretarias estaduais de meio ambiente. Aí, nas secretarias estaduais de meio ambiente, que você tem problema com burocracia, com falta de transparência do licenciamento ambiental, que atravanca não só a atividade agrocivil pastoril como tem sido debatido e vai ser um dos principais pontos polêmicos, digamos assim, de debate do texto, mas também para a indústria, também para os serviços que também têm as mesmas dificuldades passando por procedimentos complexos quando exercem atividade simples e de baixo impacto, ou de nulo impacto, ou no caso de obra de saneamento, de impacto até positivo para o meio ambiente. Então, acho que existe sim a possibilidade aqui, nós temos representantes que estão bem equilibrados, praticamente metade e metade a representatividade aqui técnica e de posicionamento. Partidariamente, por ser um grupo de trabalho, não tem a proporcionalidade que as comissões costumam ter, mas justamente por ser um grupo de trabalho e levar a discussão no nível técnico, de mérito, a gente tem a representação do ponto de vista técnico, do ponto de vista do mérito, do posicionamento em relação ao projeto e não partidário. Agora, há um pleito que parece gerar alguma polêmica, que é não ter licenciamento ambiental para desmatamento para áreas de cultivo. O senhor vê isso como uma possibilidade de se tornar realidade? Não, na verdade não existe a discussão sobre dispensa para desmatamento. Essa opção é nula. O que se fala é dispensa para agropecuária em solo de uso alternativo, ou seja, onde já houve o desmatamento, onde o território já foi utilizado. E aí tem um debate se a mudança de cultura tem um impacto ambiental significativo ou se a mudança de agricultura para a pecuária tem um impacto ambiental, para a pecuária extensiva especificamente, tem um impacto ambiental significativo para exigir ou não a dispensa. Mas em relação ao desmatamento, não se trata aqui. É outro âmbito, outra discussão que se dá no Código Florestal. Perfeito. O senhor está avaliando como boa vontade de ambos, de todos os lados envolvidos nessa discussão. Eles chegam para a mesa com, digamos assim, espírito desarmado para a construção disso, que pode ser uma sugestão de legislação. Inclusive já há muita matéria na casa e em boa medida parece que o trabalho do GT é também consolidar tudo isso. Exatamente. A ideia é aglutinar todo esse trabalho que está sendo feito desde 88, trazer novas opiniões, novas entidades que nos processos anteriores não foram ouvidas, levantar o debate, colocar pontos de vista opostos, que acho também importante, em vez de a gente simplesmente ouvir um monólogo de só um ponto de vista, a gente fazer um embate, colocar diferentes setores que têm conflito de interesse para debater entre si, para que a gente consiga formular o mínimo denominador comum e que a gente entenda efetivamente quais são os problemas do texto que precisam ser solucionados. Vejo sim boa vontade de ambos os lados. Acho que existe sim uma vontade de ter uma lei geral de licenciamento, que hoje não existe. Não é que nós estamos alterando ou modernizando a lei geral de licenciamento. Não existe lei geral de licenciamento ambiental. Nós estamos criando a lei geral de licenciamento ambiental, que é de interesse tanto do ponto de vista da fiscalização e do controle para a proteção do meio ambiente, como para o setor produtivo, que tem interesse que as regras sejam objetivas e que ele saiba exatamente qual será o custo do seu empreendimento, levando em consideração o licenciamento ambiental. Para fechar, hoje foram feitas aqui a programação de, se não me engano, 15 audiências públicas para trazer especialistas que vão debater. Isso, na verdade são 10 audiências públicas a priori, mas, posteriormente, vamos ter outras deliberações de outros requerimentos, inclusive, talvez, para possivelmente, como foi levantado aqui por alguns parlamentares, realizar audiências externas, audiências fora aqui de Brasília, em outros estados, para entender peculiaridades de cada setor, sempre tomando cuidado de não entrar especificamente em nenhum setor, porque se trata de uma lei geral, então, portanto, nós devemos focar no procedimento e não no mérito de nenhum ponto. Mas, a ideia dessas 10 iniciais é discutir os pontos mais polêmicos, trazer especialistas, houve concordância de ambos os lados, de que o debate está aberto e agora é construir o texto. Perfeito. Muito obrigado, deputado Kim Kataguiri, que é o presidente desse grupo de trabalho, explicando rapidamente aqui para você por que um grupo de trabalho, já existindo tantas comissões, as regras internas da Câmara estabelecem que as comissões são formadas pelo princípio da proporcionalidade partidária, portanto, há uma representação mais ou menos micro do que acontece no macro, no plenário, os maiores partidos no plenário indicam os principais nomes para os... tem mais peso nas comissões, só que, como são temáticas, por exemplo, há uma preferência dos ambientalistas para ir para a comissão de meio ambiente, há uma preferência dos parlamentares ligados à agropecuária para ir para a comissão de agricultura. Isso faz com que, dentro das comissões, o jogo fique relativamente desequilibrado. Então, um projeto de lei, quando passa pela comissão de meio ambiente e tem um viés que preocupa os ambientalistas, ele é rejeitado. O mesmo texto passa pela comissão de agricultura e é aprovado. E, quando isso acontece, dificulta muito o entendimento no âmbito do plenário. Se criamos um GT antes, com uma visão menos partidarizada e, principalmente, com um equilíbrio entre as posições, é, talvez, possível construir um acordo em torno de um texto antes que ele chegue às comissões e, aí, nas comissões, ele passa até mais fácil. Se o acordo for amplo, se o acordo, inclusive, contaminar as lideranças partidárias, pode ser que a matéria ganhe urgência e nem precise passar pelas comissões, vá direto ao plenário. Mas o deputado Rodrigo Augustinho pediu para que ele voltasse, ele saiu daqui, foi para uma comissão, voltou rapidamente para complementar essa discussão com a gente, conversamos agora há pouco com o presidente do GT, para saber sobre os procedimentos e para saber, principalmente, se o ambiente é propício a um acordo entre as partes que normalmente se digladiam em torno desse assunto, deputado? Se a gente tomar por base que nós estamos discutindo uma lei geral, ou seja, nós vamos deixar os detalhamentos com os estados, com os municípios, se a gente buscar sustentabilidade, um equilíbrio entre o setor empresarial e o setor ambiental, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com um texto bom e esse texto vai para o plenário redondo e a gente consegue aprovação. O Brasil tem uma legislação de licenciamento extensa, alguns estados têm legislação desde os anos 60, a legislação federal principal é de 1981, a Lei 6.938, que estabeleceu a política nacional do meio ambiente e desde então isso vem sendo aperfeiçoado. Dentro do Pacto Federativo, com a Lei Complementar 140, houve a divisão de atribuições, o que é dos municípios, o que é dos estados, o que é da União. E agora a gente precisa entrar num nível um pouco melhor de detalhamento. Acho que a lei, por si só, não resolve todos os problemas. Nós temos vários estados onde o setor de licenciamento está bastante desestruturado. Em muitos estados, falta gente para dar conta e garantir agilidade nos processos de análise. Por um outro lado... E aí a lei é que é culpada, né? A lei que acaba sendo culpada. Mas por um outro lado, a gente precisa modernizar, não são garantir eficiência, mais transparência, mais agilidade. Isso eu acho que é consensual de todos os setores. Agora, o que talvez a gente não vai aceitar são propostas para simplesmente suprimir o licenciamento de alguns setores. Então, por exemplo, não precisar mais de licença para desmatar. Então nós vamos estar debatendo esses assuntos no grupo de trabalho. Tenho certeza que o grupo de trabalho vai trazer inúmeros argumentos enriquecedores para que a gente possa chegar num texto final. O ambiente externo ou das comissões costuma ser um ambiente mais contaminado mesmo. A comissão de meio ambiente, ela é mais dominada por ambientalistas, a comissão de agropecuária já não tem tanto essa visão. Tirar desses ambientes mais contaminados, trazer para um grupo onde as posições estejam mais ou menos equilibradas, é um atalho bom para esse tipo de construção de acordo? Eu entendo que é uma solução possível. Os textos legislativos normalmente são construções de consensos mínimos. Muito provavelmente o texto final não vai agradar 100% um lado e outro lado. Eu acho que é o que a gente precisa encontrar um consenso mínimo, uma busca de sustentabilidade, uma legislação de licenciamento que garanta a preservação do meio ambiente, um desenvolvimento socialmente mais justo e que o setor empresarial consiga, é claro, fazer com que o Brasil continue a se desenvolver. Então, o equilíbrio desse debate acho que é essencial. E prazos? A gente sabe que muita gente tem pressa em relação a esse assunto, por outro lado, a pressa às vezes é inimiga da perfeição, mas perfeição também não é algo que se persegue e sim pelo menos um texto bom, razoável que possa ser implementado e à medida do possível depois aperfeiçoado. Diante de tudo isso, o senhor acredita que a gente tem um prazo pra esse ano ainda? Ainda? A votação na Câmara ainda esse ano? Eu acho que agora esse mês de junho nós vamos ter as audiências públicas. Pode ser que a gente veja necessidade de mais algumas. Eu, particularmente, eu defendo que a gente faça algumas audiências nos estados, que é onde a maior parte dos licenciamentos são executados hoje. até pra conhecer na prática como é que os estados estão trabalhando com essa questão. E, num segundo momento, eu acho que, muito provavelmente, logo em seguida do recesso, a gente já teria um texto pra poder colocar em votação. Eu acho que, no começo de agosto, talvez, a gente já tenha um texto pronto pra colocar em votação. Acho que o resto do mês aqui, a agenda legislativa vai ficar tomada com a votação da Previdência e no começo do segundo semestre a gente já poderia estar votando. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, conversando com a gente, ele que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, portanto, parte muito interessada nesse debate aqui da comissão, desse grupo de trabalho e parte interessada por quê? Porque, se o texto for construído para um acordo de urgência que o leve ao plenário, a comissão fica esvaziada desse debate sobre licenciamento e hoje, a maior parte dos projetos que tratam do assunto ou está lá ou já passou por lá ou certamente passará por lá. Se o acordo então contornar a Comissão de Meio Ambiente é necessária então a presença aqui do presidente para, digamos assim, inclusive auxiliar no processo de construção dos acordos necessários. O presidente Rodrigo Agostinho inclusive colocou a SEMADES, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável à disposição do GT para operacionalizar essas audiências públicas, esses acordos, esses estudos, essas negociações que podem gerar um texto como dito pelo presidente aqui por volta de agosto que é um prazo muito exíguo para o tempo legislativo mas, digamos assim, importante pelo fato de muitos setores econômicos especialmente mas também dos ambientalistas estarem cobrando uma definição, uma lei que seja mais clara principalmente, mesmo que seja para dizer não, para negar alguns empreendimentos que carecem de licenciamento ambiental. Qualquer momento a gente volta com mais informação ao vivo aqui direto do Corredor das Comissões. Continue conosco.